Marque a opção que contém o número de oxidação do cromo no composto. Quando tem esse composto com vários colchetes, parênteses, pode dar uma confusão. Eu vou te dar uma sugestão básica aqui. Isso aqui é um composto de coordenação. Então, eu tenho... Cromo... Nitrogênio... Hidrogênio... Cl2... Mais. Esse cara aqui, o amônia, ele é um composto neutro. Amônia é uma molécula neutra. Eu posso falar que a carga dela toda aqui é zero. Uma boa. Então, 4 vezes zero não vai fazer diferença nenhuma. Mas o cloro, sim, faz diferença. O cloro é 1 menos. E o cromo é X. Vou usar aquele método tradicional de cálculo. Eu tenho um cromo com nox X. X. Mais 4 amônias com carga zero. Mais 2 cloros com nox menos 1. Isso aqui tem que ser igual à soma total do nox, da carga do elemento, que é mais 1. Então, X vai ser igual a 1. Aqui tem 2 menos, né? Aqui é zero. 2 menos vai passar 2 mais. Ou seja, X é igual a 3. Ou 3 mais, se preferir. 3 mais, então, o nox do cromo. Vem cá, eu marco. Letra D. Uma boa. Sem penar. Sem passar aperto.